E uma coisa que eu queria saber é sobre a ideia de academia, tipo, nós somos novos na academia, nós tínhamos uma ideia sobre academia, antes eu não sei qual era a tua ideia, mudou? É, porque assim, ó, no meu caso, é que no meu caso, assim, eu já conheci os caras, eu já tinha treinado com eles em um período longínquo da minha vida, então eu já sabia, por exemplo, que eu não estava indo numa academia, eu estou indo no centro de treinamento, isso é algo diferente, né? Então eu sabia que lá eu iria conseguir, porque assim... É como um internato, né? Sem querer ser um babaca, porque é... Por exemplo, se o Júlio, vamos lá, usar o tempo do Júlio, se o Júlio for treinar numa academia que é aberta, que a galera vale, não sei o quê, o Júlio não consegue treinar, porque vai ter a galera lá para tirar foto, vai querer falar com ele o tempo inteiro, e você conversa com todo mundo, não sei o quê, e o cara quer falar com ele no meio do exercício dele, tá ligado? Então eu sabia que lá no CT a gente ia conseguir fazer o que a gente tinha que fazer sem distrações, tá ligado? Então a minha visão da coisa, eu já sabia o que era, porque eu já tinha vivido isso antes. Então para mim não foi uma parada assim muito dessa vez, né? Não foi diferente do que eu esperava, eu sabia, porque eu já tinha ido antes. Mas e tu, o que tu achou? Tipo, sinceramente, parece terapia. Eu quero estar treinando a toda hora, eu já vejo como uma terapia assim. Eu pensava, eu falava, a academia é chato, e se eu levantar ferro vai ficar big, tem que comer... Bom, eu acho chato o cardio, eu acho chato. O cardio? Desculpa. Eu não faço cardio. Não, mas até eu também, eu não sou fã de cardio. Eu não faço cardio. Não é tudo que você gosta também. Mas nós fazemos o que tem que ser feito. É, tem que fazer. Mas se você for da parte toda do esporte, o atleta ele sempre vai ter algo que ele fala, putz, essa parte eu preferia não fazer, mas como tem que fazer, eu não vou fazer. Mas se você falar de preferência, seria o cardio. E tu, Sergão? Cara, então, eu tenho um... Eu tinha um ranço total com a academia, porque pelo seguinte, eu falei para vocês que fazia muitos anos que eu nem entrava em academia. Na verdade, eu cheguei a entrar uma vez, cara. É? É. Mas aí, cara, eu nunca mais voltei, cara. Mas porque o cara foi uma barra de tiro. Voltou, cara? É foda, né, cara? É certeza. Porque o meu tamanho eu entrando na academia... Como foi? Me explica, eu queria entender. Eu desse tamanho, né? Na época, eu acho que era até maior. Quando eu fiz isso? Não, não. Isso aí faz uns... Trinta anos? Não, não. Cara, não. Trinta anos é quando eu jogava basquete. Ah, sim. Mas depois... Joguei basquete. Jogou e eu ouvi falar que era bom, viu? É, o pessoal comentou lá, né? Ah, foguetinho. Foguetinho era só das enterradas. Já sabia que era o foguete, né? Era o rei das enterradas. Não, depois de velho agora, uns 10 anos atrás e tal, eu falei, cara, eu vou na academia. Quer saber? Eu vou na academia. Só que eu era gordão, né? Ainda sou, né? Ainda era mais ainda, né? Ainda tá no antes. Ainda tô no antes. Ainda tô no antes. Mas aí, o que que é foda, cara? Você chega na academia, que aí vocês vão... O Júlio, por exemplo, eles sabiam mais que eu. Sim. Que é um lugar, cara, que a galera tá ali pra se exibir. É, existe um campo exibicionista dentro da academia. Aquele espelho tem uma ilusão de outro, cara. Não é possível. Eu me vejo grande, sério. Eu acabo de fazer exercício, eu falo, caramba, olha isso. Eu comigo mesmo, sozinho. Eu também me vejo grande, mas porque eu tô grande. Me dá uns quilos lá de gordo. Ah, eu preciso dessa gordura. Mas tem esse negócio de se exibir, né? Até aí, pra mim, tudo bem. Não tem problema nenhum, cara. Foda-se, fala com os outros. É, exatamente. O cara quer se exibir, é uma menina tranquila, cara. Só que aí, os caras me viram, né, cara? Entrando numa academia, onde tem esse negócio todo, né? E eu vi... Aí o cara lá, o professor, né? O cara da academia falou, não, você vai fazer meia hora aí de esteira, entendeu? E aí eu fiquei andando, né, cara? Eu conseguia fazer e tal, não sei o quê. E aí você viu o pessoal passando, dando risada e tal. Caralho. Eu falei, cara, quer saber, cara? Foda-se esse negócio, cara. Não entro nessa merda mais, não, entendeu? Vou pra casa e tô nem aí. Então foi a minha experiência com academia, né, em si. É isso. É igual o Igor falou, nós não estamos numa academia, né, cara? Nós estamos num centro de treinamento, aonde, além de tudo isso que eu falei, tem esses caras aqui que motivam a gente pra caramba, né, cara? Os caras simplesmente treinam os principais atletas do país. Aí, pro pessoal que não sabe, você tá lá treinando, de repente tá do seu lado o Dino. Ah, bom, o Dino. É complicado. Isso aí. O Zanka. O Correia. E os caras são muito gente boa, cara. E isso aí te motiva demais, cara, porque você tá no meio desses caras, entendeu? A gente te traz uma energia, um negócio, fala, cara, eu tô aqui, olha a oportunidade que eu tô tendo. Não, lá no CT tem energia boa. É, de estar num lugar desse, com esses caras aqui que são campeões, todos eles são campeões, e, pô, cara, então tem que levar a sério, tem que fazer o negócio direito. É isso que entrou na minha cabeça. Sim. Antigamente, o nosso meio era muito conhecido por ser underground, né, e por uma falta realmente de cultura. Então, os atletas, no início, a maioria não tinha uma boa condição financeira, não tinha uma condição pra poder estudar. Tô ligado nessa fase aí, Jovellão. E não, sim. Do atleta que precisa comprar creatina. Ou outras cocitas más, e não tem dinheiro. A creatina do Júlio eu conheço. Eu conheço bem. De Porto Vê. Um episódio que veio, que tá o Júlio e o Giga, e um zoando o outro, cara. O Giga falando que o Julião botava um turbante, uma toalhinha e ficava dançando. A dança imaginária da Giga. Ele tava muito louco quando ele viu isso. Mas uma pergunta pra vocês, cara, porque vocês são atletas. Vocês frequentam, você frequentou a academia, essas academias normais mesmo? Não, nós todos viemos de academias normais. Essa ideia de CT só existe agora, Sérgio. O que eu tava falando é que o esporte... Demos sorte que o Cariano ficou rico. O esporte se renovou. Cara, eu conheço o Cariano, o Cariano tinha uma DT e um Chevette. Véio, cheio de massa. Demos sorte que ele ficou milionário e aí pode... Cheio de massa. O Cariano não tinha nada de dinheiro. Era duro, duro, duro. Duro, duro, duro. Eu vi o Renato assim... Eu sei de onde que o Renato veio, e ver o que ele se tornou. Ele é um monstro, velho. Você tá louco. E tem uma faceta do tiozão que eu tive a oportunidade de ver já, mas as pessoas não conhecem, porque conhecem o trabalho dele no fitness, no fisiculturismo e tal. Mas o maluco numa mesa de negócio é outra parada. Ele é sagaz. Sagaz. Sinistro. Sagaz, velho. Habilidoso. Ele é foda. Ele é foda. E ele aprendeu assim, sozinho, velho. Tomando porrada. Apanhou pra caramba pra aprender. Entendeu? Mas o que eu falo na academia, o cara que é o atleta, porque lá, assim, a maior parte não são atletas, né? São pessoas que estão fazendo ali pra ter um condicionamento, ou a parte estética mesmo. Sim. Vocês iam pra academia pra treinar, pra ser atleta mesmo. Na nossa época, Sérgio, entenda. Primeiro, não existia internet. Então a divulgação era feita através de revistas. E campeonato, a gente tinha uma série de 10, 12 eventos no ano. No ano. Agora a gente tem meses que tem quatro, cinco shows. Mês. Entendi. Só tinha o esporte amador, quando eu comecei. Em 2013, o esporte se instalou de uma forma profissional com a incrementação do Arnold Classic no Brasil. Tchau. Tchau.